Olá pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos, hoje eu vou apresentar para vocês esse exemplar de Aero Willys 1965, carro extremamente íntegro e original, pintura em impecável estado, carro super alinhado, frisos perfeitos, retrovisores originais, friso dos vidros impecáveis, pintura sem detalhes, limpadores originais com as paletas em inox originais também, faróis dianteiros todos originais GE, aqui CBE, grade perfeita, pessoal esse carro ele não é restaurado, quando a gente fala não restaurado, é um carro que nunca foi desmontado e refeito, esse é um carro com uma pintura externa obviamente nova, porém carro íntegro, pneus Pirelli diagonais nas medidas originais, calotas originais também, extremamente liso, alinhado, olha os vidros das portas, os frisos perfeitos, emblemas, aqui o friso de acabamento em inox original, friso do vigia traseiro, 65, ainda tem essa lanterna antiga, pessoal olha que carro liso, aqui um emblema original, Aero Willys 2600, olha que bacana, dentro do porta-malas, nunca foi repintado, pintura de fábrica, tá, olha que bacana, os KPOs originais, isso daqui não é ferrugem, tá, pessoal, é um, os arcão que passaram nele aí, olha aqui ó, o lugar do alto-falante original, nunca cortado e é de fábrica, tá, vou mostrar lá dentro, aqui a parte elétrica traseira, ainda toda original, estepe diagonal Pirelli zero quilômetro também, carro muito sadio, pintura interna da tampa, ó, de fábrica também, carro muito sadio, mecânica todinha revisada, vou mostrar pra vocês, extremamente liso, alinhado, aqui na parte interna, as forrações de porta ainda, todas de fábrica, as quatro, forração de teto, de fábrica também, aqui o tampão traseiro original de fábrica, só foi refeito a capa dos bancos no padrão original, carro monocromático, interior azul, lateral de porta de fábrica, soleiras originais, tapetão de borracha original ainda, um rádio Zilomag, acho que é Zilomag, é, de época, aqui a forração do painel ainda de fábrica, ó pessoal, isso é muito raro num aero, painel todinho de fábrica, vou mostrar do outro lado lá, um aero extremamente íntegro, não se vê mais, hoje em dia, carros sem restauro, nesse padrão, lateral de porta de fábrica, painel todinho original, tudo funcionando, quatro marchas aqui na coluna, forração de teto, como eu disse, de fábrica perfeita, sem detalhes, mostrar um motor para vocês, mecânica 100% original, olha aí que bacana, bate pedra original, do jeito que vinha de fábrica, aliás é de fábrica, não é mexido isso, aqui a mecânica, repassamos tudo totalmente revisada, motor, suspensão, aqui o corta-fogo todo original, máquina de limpador, tudo, as mangueiras de duto de aro, tudo como saiu de fábrica, caixinha de voltagem, alternadora, que bacana, parte elétrica todinha de fábrica, olha que legal, isso é muito raro, viu pessoal, está vendo essa afiação, chicote elétrico do motor, aliás do carro inteiro, né, tudo de fábrica, os dois carburadores originais funcionando, então está aí pessoal, mais um exemplar de aero Willis, esse 1965 azul com interior azul, em impecável estado, disponível em nosso site brunelleveículosantigos.com.br Valeu! Olá amigos e seguidores da Brunelle Veículos Antigos, pessoal, já vou mostrar para vocês, esse Opala Diplomata SE 1988, em excepcional estado de conservação. Pessoal, um dos diplomatas mais novos que eu já vi, carro não restaurado, absolutamente impecável, todinho, original de fábrica, carro possui todos os documentos, desde zero quilômetro, manual, nota fiscal, chave cópia, olha o estado da pintura do carro, impecável, emblemas todos originais GM, com cromo perfeito, lanternas GM também, ó, CBE, aqui o emblema da concessionária de PAV, lanterna também GM, adesivo da de PAV, todos os vidros logados GM, carro intocado pessoal, intocado, muito novinho, para-brisa também, absolutamente impecável, os faróis dianteiros, CBE, GM, olha o estado da grade do carro, ó, vou mostrar aqui na lateral que dá para ver bem o cromo, impecável, um carro muito novinho, ele é um preto metálico, essa cor está na nota fiscal como preto granito metálico, raríssimos pneus P44, novinhos pessoal, muito difícil de achar esses pneus, quem entende sabe, olha o lateral do carro, impecável, aí os P44, parte inferior, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, tudo de fábrica, sem detalhes, muito novo, pessoal, a parte interna desse carro, acho que eu nunca vi um diplomata tão novo assim, tudo de fábrica, alto-falantes GM, os quatro originais, papelão de porta sem detalhes, olha o estado dos bancos do carro, não tem desgaste, nem aqui do banco do motorista, etiquetas originais, estado do carpete, ó, zero, o carro possui 66 mil quilômetros originais, volante sem desgastes, painel pessoal, o estado do painel, vamos montar aqui, o estado do painel, igual a zero, albatroz original, funcionando com antena elétrica, perfeito, forração de teto, tudo de fábrica, e o alto-falantes GM, na mais perfeita ordem, câmbio manual, sem desgastes na manupla, vamos dar uma partida nele aqui, funcionamento perfeito, aqui as etiquetas originais, pessoal, carro muito zero, um dos melhores que eu já vi, mostrar aqui a parte traseira, as entradas de porta, a parte interna do carro realmente é chocante o quanto que é novo, os alto-falantes traseiros também, originais GM, entradas de porta, carro zero, pessoal, mostrar aqui o cofre, tudo de fábrica, alternador, reservatório de gasolina, os relês, a manta do corta-fogo, tudo original, vamos dar a volta, pintura do capô, olha aqui as forrações, tudo novinho, 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 4.1 a álcool, olha aqui, pessoal, tem até umas marcações de fábrica ainda, no papelão original, que diplomata novo, vou mostrar, porta-malas também, elétrico, tem que ligar a chave, pessoal, olha a coluna de direção do carro, é muito novinho, aqui a parte interna, porta-malas, totalmente original, porta-malas elétrico, estepe original de fábrica ainda, Grand Prix, os alto-falantes originais, então, está aí, pessoal, diplomata SE 1988, com 66 mil quilômetros originais, não restaurado, você encontra mais fotos e informações, em nosso site, bruneliveículosantigos.com.br, valeu, pessoal, obrigado a todos que nos acompanham.